Tô instigando, é o Santos VTN, tá ligado, né? É o Santos VTN, tá ligado, né? É o Balakia VTN, é o Pierre Inaocha Estátua de bandido, é o que ela viaja Me botou no melhor e vê que bichinha safada Perdeira do índio que te deixa encerrada Caiu pro vento e não era pra cá armada Chama tua amiga pra aceitar o primeiro abraço Fala que tu não gosta, dá sensação de perigo Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Ontem fez vídeo dançando, me botando melhores amigos Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Fala que tu não gosta, tu não gosta, tu não gosta Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Fala que tu não gosta, tu não gosta, tu não gosta Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Fala que tu não gosta, dá sensação de perigo Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Versão Brasileira Beca no beat, não tem cheio Lopeu da music Os milhões lançados Estátua de bandido, é o que ela viaja Me botou no melhor, diz que bichinha safada Bebeira do índio que te deixa excitada Caiu pro vento e na hora, a fruta tá armada Chama duas amiga pra aceitar o primeiro abraço Fala que tu não gosta, dá sensação de perigo Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Ontem fiz vídeo dançando, me botando no melhor amigo Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Fala que tu não gosta, tu não gosta, tu não gosta Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Fala que tu não gosta, tu não gosta, tu não gosta Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Fala que tu não gosta, dá sensação de perigo Me vê de golpe no morro, vê minha mina comigo Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Assi tua mãe descobre que tu é amante de bandido Versão Brasileira Beca no beat, não tem cheio Arrakna Barra de final question, essa sensação de perigo Me ve de baru Vou te banhe no morro, vê minha Pope Fe Barra de final beaten Barra de final question